Olá, nesse vídeo vamos realizar a verificação das informações dos pilares, painéis, vigas, lajes e consoles do modelo. Devemos nos atentar que, ao criar a modelagem, já devemos considerar as informações necessárias para o desenho, pois a sua extração será consequência da excelência da modelagem. Um modelo rico em informações, não cria trabalhos adicionais na etapa de extração do desenho, pois todas as informações já estarão completas. No caso dos pilares, possuímos uma particularidade, pois normalmente são utilizadas duas marcações, a de fabricação e a de locação. Essa particularidade acontece, pois no tecla, existe a opção de gerar uma marcação única para os demais elementos. Entretanto, ao extrair os desenhos, essa marcação única resultaria em uma prancha única para cada elemento, o que poderia gerar muitas pranchas desnecessárias para elementos com a mesma característica. Iremos configurar o tecla para não realizar apenas a marcação única para os elementos, permitindo que ele una a marca de fabricação de peças semelhantes, e mantenha a marca única para a montagem. Clicando duas vezes sobre o fundo da tela, acessamos as propriedades da vista, em grupo de objetos visíveis, localizar o filtro pilar. Clicando em grupo de objetos, visualizamos como esse filtro foi criado, seguindo a mesma lógica do filtro criado para as estacas. Lembrando que, podemos disponibilizar esse filtro para os demais tipos de filtros disponíveis no tecla. Caso alterações sejam realizadas, podemos clicar em salvar como. Com o filtro configurado, podemos clicar em aplicar, e modificar na janela de propriedades da vista, para que somente os pilares se tornem visíveis na vista aberta. Ao selecionarmos todos os pilares, podemos verificar a quantidade de elementos selecionados no modelo, e acessar o seu painel de propriedades. Em relação a numeração, como mencionado anteriormente, utilizaremos duas marcações, a de fabricação e a de locação. A marcação de fabricação é inserida de forma instantânea pelo tecla, e está considerando o prefixo P. Podemos alterar esse prefixo para PP. Dessa forma, PP será a marcação de fabricação, e somente P as marcas de locação. A marca de locação, na verdade, é uma inserção do ACN, o Active Control Number. O que isso significa? É uma outra marcação que inserirá uma numeração única para cada elemento, e que será definida no momento em que criarmos o desenho. Podemos clicar em modificar, para que todos os pilares recebam o prefixo alterado. É importante mencionar que, após a inserção e verificação dos prefixos para as peças, também é necessário verificar as armaduras. Vamos acessar novamente as propriedades da vista, e ajustar o filtro Grupo de Objetos Visíveis para Standard. Clicar em Modificar, para que todos os elementos voltem a ser visíveis no modelo. Em seguida, vamos realizar a verificação dos painéis. Para facilitar, criaremos um filtro para isolar os painéis, identificando uma propriedade comum a todos eles, que neste caso será o nome. Podemos acessar a janela de filtro de seleção para criar o filtro, seguindo a lógica apresentada nas aulas anteriores. Inserir duas linhas. Na primeira, vamos definir a categoria como objeto, a propriedade como tipo de objeto, a condição como igual, e o valor como peça. Na segunda linha, definir a categoria como peça, a propriedade como nome, a condição como igual, e em valor, vamos escolher a opção para selecionar do modelo. Assim podemos selecionar um dos painéis, para que o tecla realize a leitura do nome da peça. Vamos salvar esse filtro como painel, mas antes, vamos habilitá-lo para os demais filtros disponíveis no tecla. Em seguida, clicar em salvar como, e fechar esta janela. Nas propriedades da vista, em grupo de objetos visíveis, podemos buscar pelo filtro painel recém criado. Ao clicar em modificar, apenas os painéis serão mostrados nessa vista. Podemos selecionar todos os painéis, para verificar suas características. Para conferir os grupos de objetos selecionados, podemos acessar a lista de tipos de objetos, clicando na seta correspondente. Selecionar os painéis de concreto, para que suas propriedades sejam carregadas. Em perfil, podemos visualizar que foram adotados vários perfis para os painéis. Em relação à numeração da forma, foi adotado o prefixo PPL para os painéis, e paredes para duas paredes que foram selecionadas, que também possuem o nome painel. Esses prefixos atendem à necessidade. Portanto, como essa informação já foi definida quando os painéis foram inseridos, nenhuma alteração será necessária nesse caso. Nas propriedades da vista, podemos voltar à visualização de todos os elementos. Da mesma forma, podemos verificar os demais elementos. Para a viga calha, adotamos o prefixo como CLL. Para as vigas, o prefixo é VRA. Já as lajes, como as inserimos utilizando o componente Floor Layout, será necessário acessar a janela de propriedades do componente, para verificar se as informações corretas foram adotadas. Para o capeamento, podemos ajustar o material para o FCK 35. Neste momento, não é necessário definir a fase de concretagem, visto que se trata de uma peça pré-moldada. Em relação aos prefixos, foi adotado o prefixo CP, tanto para a peça quanto para a forma, iniciando a numeração em 1. Para a laje alveolar, adotamos o prefixo LA, para a peça e para a forma, iniciando a numeração em 1. E vamos ajustar o material para FCK 35. Ao finalizar os ajustes, podemos clicar em Modificar, para realizar as alterações na laje. Outro ponto que devemos nos atentar em relação aos componentes, é que se não configurarmos seu número inicial e prefixo, ele impossibilitará a inserção da numeração dos elementos conectados a ele. Por exemplo, se não definirmos o número inicial e o prefixo nos consoles, isso pode impedir a realização da numeração dos pilares. Em vista disso, devemos nos atentar a todos os elementos inseridos em nosso modelo, para evitar problemas em relação à numeração dos elementos. Podemos abrir a vista da planta na elevação de 3 metros, para ocultar as lajes e facilitar a visualização dos consoles. Acessar a janela de propriedades do console clicando duas vezes sobre ele. Na aba Peças, podemos visualizar que não foram definidas as informações para a numeração, e que o material adotado foi o concreto armado. Vamos definir o prefixo da peça e do conjunto como CON, iniciando a partir de 1, e alterar o material para FCK, 35. Mais abaixo, encontramos o neoprene, para o qual também precisamos definir o prefixo e o número inicial. Definir o prefixo como N e O, e o número inicial como 1, tanto para peça quanto para conjunto. O material já está correto como neoprene, então não será necessário alterar. Definir o campo Nome, para o console, e para o neoprene, e em seguida, clicar em Modificar. Para realizar essa alteração nos demais consoles, podemos criar um filtro para selecionar todos os consoles misulados, ou selecioná-los diretamente no modelo, mantendo pressionada a tecla CTRL. Após a seleção, clicar em Modificar na janela de propriedades do componente aberta. Para verificar se as alterações foram realizadas, podemos clicar duas vezes sobre um dos consoles para acessar suas propriedades. Para evitar esse trabalho posterior, é recomendado que essas informações sejam definidas no momento em que o primeiro console for criado. Como possuímos consoles de diferentes tamanhos, podemos desabilitar todas as caixas de seleção das propriedades do elemento e habilitar apenas as propriedades ajustadas na aba Peças. Dessa forma, apenas as informações habilitadas serão modificadas nos consoles, mantendo suas demais características. Seguindo o mesmo passo a passo, é necessário realizar os mesmos ajustes para os demais consoles do modelo. Após todos os ajustes, é recomendado gerar uma lista para verificar se todos os elementos estão considerando o prefixo e o número inicial corretamente, ou se porventura, não foram preenchidos, o que realizaremos nas aulas a seguir. Esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo! Bons estudos e até o próximo vídeo!